Música Muito boa noite a você que está a ver o canal 5, já seja dentro ou fora do país adiel. Destacamos hoje o capítulo inédito de Veredas da Paixão às 7h30 da noite. Será que Catalina vai contar a verdade para o Evandro? A seguir tem a estreia do reality Fazendeiro Busca Noiva com 10 pretendentes e mais de 50 mulheres. E logo depois dos Simpsons que começam em novo horário, tem mais uma estreia. Equipa de investigação. Nessa segunda deixe o canal 5 fazer parte do seu cotidiano.